Entendeu? Aí a luta principal. O que você achou? Qual foi a sua leitura? A gente já falou aqui um pouco mal. Primeiro, mais uma vez, tá? Eu dava como certo a vitória do Michel. Pelo tamanho dele. Pela... Pela habilidade dele. O Michel é um cara bom pra caralho, cara. Pô. Mas, cara, vou te falar um negócio. O Fluffy, o Hernandes, ganhou um fã agora. Sou fã desse cara, meu irmão. Dois. Porque até então... Tipo assim, ele sobreviveu com o Rodolfo, pegou uma coisa que ele é bom. Beleza. Copilov não é tão bom de chão. Mas, meu irmão, o que ele fez com o Michel? Deu pra ver que não foi sorte. Ele fez cinco rounds, meu irmão. Amassou muito. Quatro rounds e meio. Meu irmão, que pressão. Que... Com damage, botou pra baixo. Você viu que não fez muito jiu-jitsu. Ele ficava ali, dava umas porradas. O cara levantava, ele botava pra baixo de novo. Deixou toda hora o Michel tentando adivinhar. Não conseguia. Ele achava que vinha queda, vinha soco na cara. Achou que vinha soco na cara. Botava na cara de queda, quedão. Irmão, o Antônio Hernandes muito menor do que o Michel. E meu irmão levantava lá em cima. Irmão, que luta. Terminou cinco rounds sem abrir a boca. Não tava nem ofegante direito. Não, deu a entrevista perfeita. Não precisou nem sentar depois, meu irmão. Impressionante o gás desse cara. A estratégia perfeita de ficar na pressão. Você viu que ele começou o primeiro round quase nocauteado. Ele tomou um chute no abdômen. Depois tomou umas porradas mesmo. Ficou ali na merda ali. Deu um soco assim. Conseguiu sobreviver. Que ele é um cara bom nisso, né? Tanto é que ele sobreviveu com o Rodolfo. Eu falei, inclusive, que o fato do que aconteceu com o Michel chegou no segundo round morto já foi muito parecido do que aconteceu com o Rodolfo, né? De tipo, tá indo, tá bem, tá bem, tá bem. Opa, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. E fudeu, não vou ganhar mais. E aí o cara já... Eu, se eu não me engano, cara, eu acho que o que matou ele foi o segundo round. A guilhotina? Não, não, não. Foi o segundo round, não foi o primeiro round. O primeiro round ele voltou pro segundo ainda tranquilo. Tipo assim, cansado, mas o cansaço de luta. Entendeu? Agora, depois do segundo, acabou, irmão. Ali ficou só a alma e outra coisa. Palmas pro Michel que sobreviveu, irmão. E tava fazendo tudo certinho. O cara montava, ele repunha. O cara ia pras costas, ele não deixava botar o gancho. O cara armava aquela guilhotina, ele defendia. Então ele tava lúcido ali, só não tava com gás. O coração acabou ali. Entendeu? Eu achei que aquela guilhotina dele foi uma besteira ele ter feito. Porque ele cansou mais ainda os braços. E o cara já caiu numa posição boa. Ali foi ali que ele começou a ficar por baixo naquele round ali. Não, e o corner gritou pra ele não soltar a finalização. Eu olhando e falo, solta que você vai cansar. E o corner gritando, aperta, aperta. Eu não solto. Falei, porra, tá de brincadeira. Isso eu não tive, não tive. Eu não consegui escutar, não. Mas, meu irmão, eu tenho uma teoria, tá? Guilhotina, se não pegar nos primeiros 20 segundos, pode soltar que não mais vai pegar. Perfeito. Entendeu? Na minha opinião. Se eu tô treinando, eu peguei, eu conto até 20. O cara não bateu, eu solto. Você viu a guilhotina da Larissa na Ciborgue? Que a Ciborgue, ela fica em pé, ela bota a cabeça no chão, ela começa a espernear. Ali eu pensei que ia pegar, porque a Ciborgue chegou uma hora a cair de joelho, né? Que a Larissa meio que espreme pra botar ela no chão. Só que a Ciborgue é esperta, né? Ela fica em pé de novo e ela bota a cabeça bem reta e começa a girar e consegue escapar, né? Mas ali eu pensei que podia ter pego também. Mas tava muito mais encaixado, parecia, do que essa do Michel, né? A do Michel ali... Tava, tava. Pô, tinha três ralos pela frente ainda. A do Michel no Hernandes, ele caiu meio que na minha guarda trocada, entendeu? Então uma perna tava fora, não tava as duas pernas dentro da fechada, né? Uma perna tava fora. Quando uma perna tá fora, você consegue encolher os cotovelos e botar as duas mãos aqui no queixo, ó. Aí você não fica assim, ó. Quando você faz assim, ó, aqui tá respirando. É, exatamente. Aí ele foi na mão, tirou, entendeu? E a guilhotina, pra galera entender, não é só... Eles não batem porque tá apertando. É cortar a circulação. Se tiver só apertando e o cara tá respirando, fica apertando e foda-se, né? Tipo, vai ficar ali um minuto, dois minutos até o cara largar, pô. Não tem... Não é só fechar o braço na cabeça do cara e apertar que pega, né? Não, e muitas vezes o cara apaga sem saber que ele vai apagar, né? Às vezes o cara acha que aguenta. Ah, vou aguentar, vou aguentar. O cara abre o olho e já tá o juiz acordando ele, né? Tipo, é uma merda. Ó, Rafael Pereira. Pergunta pro Parrompinha se ajoelhada, se joelhada é a melhor forma de pegar de encontro as tentativas de queda do Fluffy. Eu acho difícil porque, por exemplo, o Michel tentou, né? Foi a ajoelhada que muita gente falou, ó, pegou no peito. Não pegou no queixo, entendeu? É... É uma das tentativas boas, cara, mas o negócio, cara, é que se não pegar ele vai fechar a mão com a mão. Vai tomar queda, né? Entendeu? Então é meio complicado. Acho que o pessoal sempre lembra do Edson contra o Darius, né? Que o Darius vai entrar e o Edson acerta, só que pega na cara, né? É. Mas é base trocada também, é um pouco mais complicada, né, cara? O Darius é canhoto, o Edson é décio, de repente... E é o Edson também, né? E é o Edson que já fez... Ele fez a mesma coisa com o Billy Quarantilo, entendeu? A mesma coisa. Ó, Mr. M mandou um super shot aqui, 10 reais. Fala, Mestre Parrompa, esse tipo de gás do Hernandes é treinável? Se sim, como? Ou é algo mais dependente da genética? O cara tem shape de vagabundo com um gás desse inacreditável. É mesmo. Porra, a barriguinha safada ali, né, cara? Mas é o seguinte, cara. Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Eu acho que é um pouco de genética. Mas isso é treinável com muita... O cara fez ali... Ele tem que fazer, tipo, uns seis ou sete rounds ali e aquilo ali na academia, entendeu? Porque ele tem que estar entrando, entrando, entrando. Isso é treinável, sim. Entendeu? Mas eu acho que o cara com uma genética boa ajuda bastante. Olha, tem uma pergunta muito legal aqui que dá pra gente esclarecer um mito, tá? Eu vou perguntar porque é até cômico. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!